Achamos, no Brasil, essa semana o Samuquinha foi conhecer um jogador de futebol diferente. Ele tem um título que ninguém jamais conseguiu alcançar. Quem é esse jogador? O craque de um famosíssimo time de futebol? Simplesmente porque é o pior time de futebol do mundo. Frevo, capital Recife. Vamos embora! Tem também futebol com uma rivalidade brava. O Samuquinha não é esporte, não é náutico, não é Santa Cruz. E foi a Recife atrás de um jogador perna de pau. Um grosso que virou cabeleireiro famoso. Olha, a gente está chegando aqui no Salão do Mauro Champú. E bem na porta, olha, Arena Champú escrito. Nesse lado aqui, olha, bilheteria, barra, diretoria, toalete e arquibancada. É como se você estivesse chegando na Arena, estivesse chegando no estádio de futebol. Isso bem na entrada do Salão dele, olha. Vamos entrar aqui. Opa, tudo bem? Oi, show. Você é o quem? Show, show. Mauro Champú. Mauro Champú. Show, show. Mauro Champú, ou Mauro Show, tem 60 anos. Ele montou um salão que tem tudo a ver com futebol. O motivo é que, na década de 80, Mauro foi jogador do Ibis. Um time da cidade pernambucana de Paulista, que ganhou fama por ser o pior time do planeta. O Ibis era tão ruim, mas tão ruim, e perdia tanto e tanto que foi parar no livro dos recordes. É a equipe que menos ganha em todo o mundo. Mauro Champú jogou 10 anos com a camisa 10. Numa década, marcou um gol. E, por isso mesmo, virou cabileireiro. Show, 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 show. Eu era 10. Mas eu era 10 do pior, escute bem. Só fiz um gol. Pelé fez mil, Romário fez mil. Fez um gol na sua vida inteira. Um gol, um gol, velho. Um gol, legal. Listo, olha aqui. Só um gol. Olha a bola do meu gol aqui, show. Tá aqui. A bola do meu, 100 mil gols. 100 mil. A bola de um gol só. Tá aqui, tá vendo? Derivaldo chutou. O goleiro arrotou. Deu rebote. Eu, na marca de planta, fiz o gol mesmo. Correu o estádio todo. Deve ter sido um momento inesquecível. Isso, se alguém tivesse visto. O estádio tava lotado de espaço. Isso é bronca, show. Entendeu? Eu fiz um gol. Lotado de quê? De espaço. De espaço, então, de... Até isso, show. Porque ninguém veio me jogar. Eu pensei que era lotado de gente. Não, lotado de espaço, show. Mas eu fiz um gol, corri e vibrei. Entendeu? Fiz 1 a 0. Perdi de 8 a 1. Mauro tem um jeito só dele de reconhecer que foi um tremendo perna de pau. Era ruim mesmo. Não, eu era o melhor do pior também. Não, peraí, peraí. Eu não tô entendendo. Eu era o melhor do pior. Tu era o melhor do pior. É. Então, tu era ruim. Não, mas eu não era... É um bom mesmo, sabe? Fudez tudo, preparo o físico, tudo. Mas só perdi, eu não tinha culpa, show. A gente só perdi de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só, sim. Triste, show. A gente era a fábrica de artilheiro aqui, show. A turma e xia, a gente negou. Fábrica de artilheiros de outros times, porque os jogadores de outros times metiam gol em vocês. Hoje, o Ibi está na 2ª Divisão de Pernambuco. Mauro Xampu anda sempre vestido com a camisa do time. Mas hoje, passa os dias mesmo, é no salão. Você começou a mexer com a tesoura e cortar o cabelo mesmo? Quando? Quando? Aí eu entrei no salão, comecei a varrer, a servir café, tudo, né? Aí, foi, foi, foi. Um ano, dois, eu comprei um pente e uma tesoura. Comecei a cortar cabelo na favela. Fazer cabelo de rato, certo? Aí, tá, tá, eu aprendi a fazer cabelo, barba. Aí eu fui levar dinheiro pra minha mãe. Quando chega lá, a mãe, uma me chamou pra eu ser cabelo. Ele é meu viagem. O que é que tu acha? Meu filho, vai-se embora. Na família, tá precisando de um barbeiro pra, teu pai, quando leva pra cortar cabelo, gasta muito. Ele pegou o jeito da coisa e, anos depois, montou o próprio salão. E, na Arena Xampu, cada corte é uma partida. Tô cortando o cabelo, né? Aí o cara abre a porta ali, oi, Mauro, vai demorar muito? Não, tá no primeiro tempo ainda. Tá nos acréscimos, tá nos pênaltis. Quer dizer, isso aí tudo tem a ver comigo. Olha o piso aqui do salão dele. Tem as linhas, né? Da área do goleiro. É, aqui a bola fica no meio de campo, certo? A bola fica aqui, ó. Essa bola não sai daqui. Não sai daí, fica aqui. Entendeu como é? Aí vem pra cá, tem uma trave também, olha só. Aí as crianças que gostam, fica chutando aqui, brincando, certo? Aí eu digo às crianças, se perder o pênalti, vai jogar no Ibis. Aí ninguém quer perder. Não, é todo mundo só quer acertar. Samuquinha, eu quero te ver no Ibis. Chuta essa bola, Samuquinha. Olha, 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 olha. Ah, gol! Vai jogar no time grande, show! Porque fez o gol. Show, 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 show. Ah! Nessa semana, o Samuquinha foi conhecer um jogador que se aposentou depois de uma façanha. Em 10 anos, ele só fez um gol. É que o jogador jogava no pior time de futebol do mundo. O Samuquinha não se conformou e organizou o jogo pra ver se o Mauro Xampu, de fato, joga mesmo assim tão mal. Mauro Xampu fez história no futebol brasileiro porque marcou um gol em 10 anos de carreira. O Petorto ainda ajudou o time dele, o Ibis, a entrar para o livro de recordes como o pior time de futebol em todo o mundo. Agora, o Mauro corta cabelos. Tu já fez jogar pelo Ibis? Rapaz, pelo Ibis não vi, não. Ele disse que fez um gol, mas que ele foi gravado. Ninguém sabe se fez gol ou não, né? O gol foi gol. Agora, a toma disso foi conta porque não tem foto nem imagem do gol. É. Tu acredita? Rapaz, só vendo. Você acha que ele é melhor agora como cabeleireiro ou quando ele é jogador de futebol? Rapaz, eu acho que agora como cabeleireiro ele é melhor, né? Bate o bolão. É, bate o bolão, porque antes não fazia gol, só fez um gol. O corte mais pedido aqui na arena é o caminho do gol. O caminho do gol é o corte, a gente rebaixa bem as laterais, dá mais aerodinâmica, mais velocidade, e você vai chegar primeiro que o zagueiro e vai fazer o gol. Será que o Diego vai gostar? Olha aí, ele vai começar já com a máquina. Ele vai começar pela direita. Ele vai tirando um pouquinho de cabelo pela direita. O Mauro do Ibis vai tirando um pouquinho pela direita do cabelo do jogador do Santa Cruz, Diego. E Diego vai olhando. Será que tá ficando bom? Será que tá legal? Será que tá maravilhoso? Tá bom? Tá bom demais. Mauro Xampu atua na arena. E a mulher dele fica no CT, Centro de Treinamento. E aqui é só o cabelo de mulher. Vamos entrar, vamos entrar. Eu sou o cabelo de futebol. Márcia também é cabileireira. O apelido dela é Pente Fino. Pente Fino, porque a marcação no marido é Cerrada. Não passa nada. Não passa nada. A Blitz é grande. Tem que ser, né? Então você deveria ser um zagueiro. Marca muito sim. Mas eu já fui goleira. Já foi goleira? Goleira, futebol. Ah, então você já jogou futebol. Até hoje. Pente Fino desistiu do futebol pra se dedicar ao maridão. Ah, Marcia, eu te amo! Já! Quando ele jogava no Ibis e chegava em casa, meu amor, levamos de 10 hoje. Como é que era assim o clima? Rapaz, levou 10. É, eu falava assim, sai desse time, que time ruim. Xampu e Pente Fino tem três filhos, três netos e muitos agregados. Mauro botou o apelido em todo mundo. Você é filho, é genro? Sou genro, Fred. Fred, conhecido como? Tesoura cega. Tu tá querendo dizer que teu genro não serve pra nada, a tesoura cega? É, a tesoura cega porque a minha sogra é piúlio, né? Minha nora é tesoura molada aí também. Você é nora dele, como é seu nome? Yasmin. Tu não liga não? Ficou com raiva, chateada? Apenas eu sou amolada, né? Cortou, tô afirada. Pelo menos não é cega. É, pelo menos eu não sou cega, né? Você é a esposa dele? Isso. Você é mãe do máquina? De máquina e de chapinha. Qual é o time que tu torce? Ibi. Eita, show, meu! Valeu, meu! Ah, show, show! Você é esmalte? É, show, meu! É, não? Um pouquinho. Por que só um pouquinho? Tá acabando já o frasco? É, tem um monte ainda pra usar. Ainda falta vir Mega Hair e falta vir... Secador. Secador. Quem é Mega Hair? Minha outra neta. E secador? Secador é meu filho. Nem os bichos de estimação escapam. Tem tudo, show. O gato é o quê? O gato é cachorro, o cachorro recebe o resto. A marca registrada do shampoo, desde os tempos de jogador, é a cabeleira. Eu pago 20 mil reais pra cortar teu cabelo. Não, não adianta não, porque é história demais, show. Mauro Shampoo, 50 mil reais pra cortar teu cabelo. Samu, olha a chamba, que se tira a onda, show, mas tem jeito não. Mauro Shampoo, a gente te dá uma casa na praia. Não, filha, diga aí, filha. Tu sabe que eu não ia dar mesmo. É, é. Mauro Shampoo, fecha os olhos. O Samuquinha tem uma surpresa pra você. Eu vou pegar o presente. Quando eu disser já, você vai abrir os olhos. Abre os olhos. Chega de graça, Samuquinha. Chegou a hora do desafio. Mauro Shampoo vai entrar em campo. O maior perna de pau de todos os tempos vai matar as saudades do Ibis. E vai começar o treinamento do Ibis. Quem tá de rosa aqui está no time titular. E desse lado, os de verde estão no time reserva. E o Mauro Shampoo, olha só, ele vai dar o pontapé inicial. Tá no time titular. Olha aí, Mauro Shampoo jogando com a garotada. Começa o treino do Ibis. Lá vai o Mauro Shampoo. Lá vem o Mauro Shampoo. E nada de tocar a bola. Opa, tocou. Olha o Mauro Shampoo com a bola. Tocou errado. Tocou. O passe foi dele. Pênalti! E sabe quem vai cobrar o pênalti? Ele, o pior jogador do mundo. Vem todo mundo pra cá, todo mundo, pra gente vibrar se eles fizeram o gol. Gente, eu estou até emocionado. Mauro Shampoo, você que em 10 anos só fez um gol, vai ter a chance agora. Rapaz, vê Deus como é grande. E foi um pênalti. Nada combinado. Nada combinado. E o passe foi meu. momento de tensão para Mauro Shampoo. Show, 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 show. Mauro Shampoo! Mauro Shampoo! Ele fez o gol! Ele fez o gol! Show, show, show! Fiz um gol só, todo mundo não se põe contra. Mas agora está registrado o meu gol. Fez um gol, você viu? Tu viu o meu gol, velho? Foi bonito o pênalti dele. Show, show, show. Qual é a categoria? Categoria, só. Para comemorar o segundo gol, aliás, o primeiro que passa na televisão, Mauro faz uma dedicatória de amor a ela. A bola! Minha primeira mulher é ela, minha segunda mulher é Márcia, que é a mãe dos meus filhos. Por que a primeira mulher? Porque eu jogo bola desde nove anos de idade. Então, quer dizer, eu tenho 60 anos, eu estou com essa bola ao meu lado e ela não reclama nada de mim. Chuta ela, tudo. E não pede dinheiro para pagar a conta, não pede nada. Não, tem isso. E a mulher? E a mulher em casa não. Pente fina, tem que pagar isso, tem que pagar isso. E essa redondinha aí não. Primeira mulher é essa daí. Show, gol! Valeu, show, velho! O pior jogador de futebol do mundo se tornou o melhor cabeleireiro de Recife. Ele acaba de dobrar a própria marca, agora é um artilheiro com dois gols na carreira. Ele é o Mauro Xampu. E nós achamos onde? No Ibis. Em Recife. Achamos no Brasil. No Brasil. E nós achamos onde? E nós achamos onde?